E aí pessoal, hoje nós vamos finalmente conhecer Rotterdam, né amor? Estamos aqui tem um ano e até hoje a gente não conhece que Rotterdam é uma cidade super moderna e ela tem muitos artifícios novos que foram reconstruídos porque ela foi bombardeada na Segunda Guerra então grande parte dela teve que ser reconstruída. Dizem que ela praticamente sumiu do mapa na Segunda Guerra, então ela deixou de existir. Isso, e ela é bem diferente da vibe das outras cidades aqui da Holanda que são arquiteturas um pouco mais antigas. Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente aí pra conhecer Rotterdam. Gente, é a segunda maior cidade da Holanda e ela teve que ser reconstruída porque na Segunda Guerra ela foi bombardeada, então ela tem uma arquitetura muito diferente da Holanda e das outras cidades também da Holanda, assim de cara, sai da central. Você já sai da central e tem o que? Prédio. Gente, me lembrou uma vibe bem assim, Chicago, Estados Unidos, mas é uma vibe bem diferente mesmo assim da Holanda. Vamos ver como são as nossas primeiras impressões, mas é a primeira impressão de cara, é bem mais moderna. Bem, bem mais moderna. Gente, essa ponte aqui, eu vou deixar o nome holandês, mas eu apelidei de ponte amarela. Sempre observo e acho interessante também é o uso da cor amarela no meio das cidades, né, que é uma cor forte que traz bastante vivacidade e chama muita atenção também. Vou filmar um pouco dessa ponte, ela é bem diferente. Eu acho interessante vir aqui conhecer, todo mundo falava dela. E depois ver a cidade vir aqui um pouco mais de cima. A gente tá caminhando rumo aos pontos que a gente quer conhecer e essa ponte tava no meio do caminho, então eu falei, vamos passar lá. A ideia disso aqui é ser uma passarela, né? Sim. Então, assim... É uma passarela. Uma passarela, igual tem passarela no Brasil. Legal que ela é pintada de amarelo, entendeu? O Esteve tá assim, amor, o que você quis vir aqui? Gente, eu vim aqui porque tá no meio do caminho, né? É bonito, dá pra ter uma vista legal, não vou negar. Dá pra ver grande parte da cidade, mas é uma passarela pintada de amarelo. Não, gente, pra mim, a parte interessante é ver o formato da ponte. Eles tentaram fazer uma passarela, fazer essa intervenção urbanística, trazendo um pouco de beleza, não só da funcionalidade dela ser uma passarela. Então eles tentaram fazer um formato legal e trouxeram a cor amarela pra poder trazer um pouco ali de cor pra cidade. Isso, aí virou uma passarela amarela. Gente, olha, Rotterdam, até agora, cinco minutos que a gente tá aqui andando, ó. Né, amor? É, bem diferente de Rotterdam. É muito diferente, gente, minha impressão. Né, de cinco minutos, vamos continuar vendo a cidade. Eu acho que não parece que eu tô na Holanda. É uma cidade interessante. Eu vim aqui justamente, a gente vai conhecer as Casas Cubo, a gente vai na igreja também, no mercado central, né? No mercado principal, Market Hall, acho que é assim que chama. É, eu vi que tem muitas coisas bonitas pra se conhecer aqui. Porém, não parece que eu tô na Holanda. É uma cidade que foi reconstruída ali por causa da segunda guerra, que eu já citei. É muito moderna, é muito diferente a vibe. Vamos ver o que que tem aqui. Olha, eles tentaram fazer um formato diferente de passarela. Mas eu vejo que, assim, olha como é que tá cheio de lixo, tá vendo, gente? Eu acho que, infelizmente, igual acontece com muitas intervenções urbanísticas, a principal função que era pra ter essa fonte não é cumprida. Que era pra ter uma utilização de pessoas. E, como vocês estão vendo, não tem ninguém, tem uma alma viva. Eu só queria levantar um ponto muito importante, que é, hoje é domingo, ainda não somos nem 11 horas da manhã. E o holandês acorda um pouquinho tarde. Ponto muito importante. Então, assim, pode ser que esteja vazio, porque a gente realmente tá aqui cedo pro estilo de vida holandês. Eu também acho. Eu ouvi outras pessoas tendo essa percepção também. E vendo, assim, no Google, parece que aqui sempre é esse vazio, assim, sabe? Tá, realmente, tá muito vazio. Assim, não que tem que ficar cheio de pessoas, né, gente? Mas é porque é a ideia. Aí passou um cara ali atrás agora. Não que aqui tem que ficar cheio de pessoas. Mas é que eu acho que a ideia da ponte é ser uma ponte. Não tanto ser um ponto de passarela. Ser uma passarela. Então é pra passar pessoas, sabe? Sim. Por isso que a gente faz uma passarela. A gente não faz uma passarela pra ser um monumento. É pra passar pessoas. Só que ninguém passa aqui. A ideia foi trazer algo funcional, mas também que fosse esteticamente legal. Mas eu acho que a função principal tá bem abandonada. Tá cheia de lixo, de fichação. Então eu não sei se realmente tá conseguindo cumprir a função que era pra cumprir. Que era pra ser uma passarela. Isso acontece muito com praças no Brasil, né? Acontece com praças, com pontos públicos que acabam ficando ali inutilizados, né? Então pra fazer uma intervenção urbanística a gente tem que pontuar várias coisas. Se realmente vai ter um uso, se realmente vai ser viável. Se realmente vai ter um impacto esperado, né? A gente tá aqui numa parte de compras. Esqueci o nome, mas eu vou pôr aqui também. Tá bem vazio, mas é porque é domingo e porque a gente... Não sei, acho que são 11 horas agora, né? Então abre 11 horas. Mas é bem grande, a gente é bem espaçoso assim pra andar, sabe? Não é igual a Amsterdã, com aquela ruinha minúscula que ela fica exprimida pra andar. É. A gente vai ficar peraí com um pouco pra ver se abre, como que vai ser. Então a gente vai ver outras coisas, depois a gente volta aqui. A gente começou agora uma tour pela Holanda. Ano passado a gente conheceu uma cidade, a gente já conhece. O Tré, né amor? Sim. É, Arlen, Zandam, aí a gente foi em Amesfort, agora a gente tá conhecendo Roterdã e outra cidade. Ah, sei lá. Enfim, tô esquecendo de alguma, mas aí a gente vai tentar conhecer o máximo de cidades que der. Aqui, gente, é bem espaçoso. Tem várias lojas, aqui é a parte comercial, né? Assim, mudar as compras mesmo. Mas a gente não tá com o objetivo de fazer compras, a gente só passou aqui mesmo pra poder conhecer, ver um pouco como que era. Tá no caminho do nosso roteiro, agora a gente tá indo lá pra parte da igreja, do mercado, do mercado e das casas cupo. Só lembrando que não é o único lugar de ir de Roterdã pra fazer compras. Tem shopping, então outro lugar pra você fazer compras. É, não é isso, é. Diferente de Amsterdã. Amsterdã tem praticamente... Só as ruas lotadas. Duas, três ruas e sempre lotadas. Sim. No meio da cidade mesmo, tem menos canais que Amsterdã, Antrec e outras cidades. É, eu acho que mais pra frente, a gente vai chegar na parte da ponte principal, que é onde tem o grande canal, né? O grande lago, o corpo d'água. Chegamos na igreja. Tá tendo um povo fazendo lago ali, gente. É, tô falando baixo por isso, que eu tô até... Tá tão calmo aqui. Essa aqui foi uma das únicas construções que sobreviveram a bombardeio da Segunda Guerra, uma igreja gótica. Vamos entrar lá pra gente poder conhecer. Ali a galera fazendo filme de longe, pra não mostrar ninguém. E a igreja ainda não abriu. Acho que ainda vai abrir só mais tarde. Ih, tem uma placa contando um pouco da história da igreja, né? Que, na verdade, ela foi uma das únicas construções que sobreviveram na época medieval, aqui de Roterdã. Mas ela também não é 100% da época, porque ela foi também danificada na época. Então, parte dela também teve que ser reconstruída depois. Mas uma parte ainda é original e uma parte é reconstruída. Então, ainda eram as únicas construções da época medieval que a gente tem ainda aqui em Roterdã. Olha, do outro lado era bem bonita, no estilo gótico. Então, ela tem os sons mais escuros, vitrais. Eu queria ver lá por dentro, mas ela tá fechada. Já era pra estar aberta, porque eu vi que a partir de 11 horas começa. A cidade hoje tá todo mundo dormindo. Será que é feriado a gente iniciar? Será? Já a gente verificou que a igreja não abre hoje. Então, nós vamos para o próximo ponto. Eu queria ver ela por dentro, mas não tem problema, não. Ela não tinha vindo sábado, mas hoje, ontem tava nublado e hoje tava com solzinho. A gente falou, vamos no solzinho. Vamos hoje, vamos no sol. Então, a cidade tá meio morta agora, porque tá cedo, né gente? Domingo aqui na Holanda é assim mesmo. É em todos os lugares. Só vale lembrar que essa igreja não abre nem segunda e nem sexta. Então, ela abre terça, quarta, junta e sábado. Eu vou colocar aqui também na descrição as informações, que vocês podem ver, certo? Agora, a gente tá indo ver o mercado e a casa cubinha. A gente chegou a um lugar bem interessante. Olha! Olha que legal as construções, gente. Que é bem moderno, bem diferente. Achei muito bonito. Chegamos no mercado aqui de Montenegro, e ela quer passar por dentro dele também, porque tem uma pintura muito bonita no teto, que a gente quer ver. Olha que linda a pintura que tem lá dentro, gente. Quando a gente entrar lá, vai dar pra ver melhor. Aqui é o mercado principal, e essa lateral toda, tá vendo esse arco? São todos os apartamentos especiais. Olha que interessante. Olha que legal, gente. De noite, deve dar pra ver um pouquinho melhor, né? Mas tem o reflexo do sol por dentro. É mesmo, tem um coração na frente, parece um LED, que vocês não conseguem enxergar. Acho que no vídeo não dá pra ver, não. Agora a gente vai entrar lá do meio-dia. Então nós estamos indo lá, e a gente vai almoçar agora também. Olha que lindo o teto, gente. A pintura é linda demais, olha. Tem vários restaurantes, cafeterias, né? É um mercado mesmo. É bem bonito. E muita, muita coisa legal. Agora a gente vai comer aqui, ó. A moça levou o menu. Mas a gente tá num restaurante latim, né? Então a gente vai comer uma carinha. Chama LALALA. LALATIM. Gente, agora é o nosso momento aqui de se deliciar com essa carinha maravilhosa. Agora a gente tá indo ali conhecer as casas-cursos do arquiteto Idblom. São aquelas ali, tá vendo? Amarelinhas ali, ó. A gente vai lá e a gente vai tentar entrar pra conhecer a casa como um museu, que é uma que a gente pode ver por dentro. Porque realmente tem pessoas morando ali nessa casa. Ela não é vazia, não. São várias casinhas e uma delas é uma casa modelo. Então a gente pode entrar pra visitar. Totalmente diferente, né? Tô curiosa pra saber como que é por dentro. Será que é funcional? Se morar aí nessa casa? Vamos ali entrar no pátio central pra gente poder ver. Olha que interessante, gente. Bem diferente, né? Gente, olha como é por dentro. Primeiro, antes foi uma escada bem apertadinha. E olha, não fica tão funcional, obviamente. Porque o formato, né? Não é funcional. Mas olha que interessante. A gente perde um pouco de espaço ali, onde é inclinado. E aqui eles posicionaram a cozinha. Com uma bancada. Em que seria a parte da sala de TV, da renova. É tudo sempre angulado. Porque como por fora é um cubo. Aqui dentro vai ficar sempre angulado. Então a gente acaba perdendo bastante espaço. Mas é interessante. Eu não senti como é meio esquisito. É meio apertado. Meio torto, né? Ó, vamos subir essa escadinha aqui agora, ó. Super apertadinha. Senta, ó. Parede inclinada. Então você acaba perdendo muito espaço. Óbvio que a arquitetura é interessante de ver. É algo que sai do comum. Mas pra morar mesmo, eu acho que não é funcional. Você perde muito, muito espaço, ó. Aqui seria o quarto. Apertado, né amor? Tem que tomar cuidado pra ela não bater a cabeça. Aí, ó. Aqui é como se fosse o terracinho. Dá pra ver todos os outros casinhos ali, ó. Bem apertado, gente. Mais bonito do que funcional, obviamente. Como a gente pode ver. Mais bonito do que funcional. Agora a gente tá indo ali conhecer a Ramos da Ponte com o nosso sorvetinho. Vamos ver se a gente vai gostar. O sorveto tá muito bom. O restaurante também é muito bom, né amor? Sim. Vamos lá. Olha aí, gente, olha a mistura de Roterdã, da Roterdã mais antiga, olha aí, dá um look pra vocês verem, daquelas casas, parecendo com a Misterdã mesmo, e também umas construções mais modernas, olha ali, do nada um prédio gigante espelhado, e a famosa ponte ali, olha, é uma mistura do moderno com o antigo, achei bonito aqui. Você moraria aqui em Roterdã? Não aonde a gente chegou não, mas afastando a cidade, afastando do centro, né, eu moraria sem sombra de dúvida. Eu também gostei daqui, gente, mas o principal que eu acho, assim, a opinião, gente, igual a Misterdã tem os defeitos, aqui também tem, né, são cidades lindas. Mas eu achei, a impressão que eu tive, que aqui é mais multicultural do que a Misterdã, assim, você vê mais pessoas de fora, olha essa bandeirinha do nosso Brasil ali, no meio, quem achou? Gente, achei muito linda a cidade, essa parte aqui, Misterdã é realmente caótica, gente, o centro, quando você fica mais assim, sai do centro da Misterdã, também é mais tranquilo, mas ainda assim, é mais caótico, as construções são pequenas, então é tudo mais apertado, assim, mas eu acho que não dá pra comparar muito a Misterdã com a Misterdã, igual muita gente faz, porque são cidades com propostas diferentes, cada um tem sua beleza, seus pontos positivos e negativos, Eu gosto de morar em Misterdã, moraria aqui também em Misterdã, apesar de achar alguns pontos aí também, que tem as suas falhas, todo lugar tem, né, prós e contas, mas eu gostei muito da cidade, achei muito bonito aqui, né? Também. Vou aproveitar aqui o finalzinho do dia, curtir o sol pra estar por aqui, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever e de acompanhar pros próximos, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!